É questão de calma e concentração, depois que eu gozar tu taca a vara Mete de coxeta, tu soca lá dentro, me bota de quatro, me ouve gemela Passem com respeito DJ Patati, porra, solta a bandela Mete de coxeta, 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 coxeta Conxeta, tu soca lá dentro, me bota de quatro, me ouve gemela Mete de coxeta, tu soca lá dentro, me botar a quatro, me ouve gemela Eu te ajudo, tu saca, não tô comendo, tá? Quanto me ouve gemer? Eu te ajudo, tu saca, não tô comendo, tá? Quanto me ouve gemer? Passem com respeito, né? Vá, 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 Pede o chão do seu saco lá dentro, minha porta de quatro mil e ove gemela Que Give Me O Deles A Scheid O Deles O Deles Amor Vigê-me Passem com respeito DJ Batati, porra, solta o modelo DJ Batati, porra, solta o modelo